Recentemente, a Equatorial Piauí implantou uma nova ferramenta para facilitar a comunicação com os clientes, através da assistente virtual Clara, que realiza o atendimento no aplicativo de mensagens WhatsApp. O cliente pode informar a falta de energia através do aplicativo. Para isso, basta salvar o número com DDD 86-3228-8200. E a partir daí, você passa a ter a comunicação com essa assistente virtual, mas ela só recebe mensagens de texto. Não adianta incluir áudios ou imagens que ela não consegue visualizar. Apesar de ser um número fixo, ele é um telefone voltado só para mensagens de texto. Então, não recebe ligações também, assim como não recebe nem áudio e nem imagens. A princípio, ela vai pedir as informações básicas, como o código único, a matrícula da unidade consumidora, seu nome, o seu CPF e a partir daí ela vai interagindo com você, fazendo as perguntas necessárias para levar o melhor atendimento e mais rápido. De acordo com a consultora de relacionamento com o cliente da Equatorial, a ferramenta vem trazendo resultados positivos. A previsão é que em 2020, a assistente virtual ofereça mais serviços, como religação de energia, segunda via de conta, entre outros. A Clara é uma ferramenta de inteligência artificial que a gente implantou a partir do dia 24 de outubro. E a princípio, ela está sendo exclusiva para registrar faltas de energia. É uma forma mais ágil do cliente chegar até a gente. Então, assim, esse aplicativo permite que você registre sua falta de energia. Para isso, você só vai precisar informar seu nome, o CPF e a matrícula da unidade consumidora. E todas essas mensagens que são repassadas para a Clara, vai direto para o COI, o Centro de Operações Integradas, que é onde faz o despacho das equipes para atender a demanda. Então, esse aplicativo, ele está sendo muito útil. Já está implantado no Maranhão desde o começo do ano. E aqui no Piauí, a gente implantou agora. E tem pretensão de também disponibilizar outros serviços através desse aplicativo. E aqui no Piauí, o Centro de Operações Integradas.